Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos por porte ilegal de arma de fogo ontem à tarde em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, os menores são conhecidos por furtos e também por exibirem armas nas redes sociais. Dois passanágua, dois bocóió. Na casa de um deles, do adolescente, no bairro industrial, os militares encontraram uma espingarda calibre 12 e outra calibre 20. Na casa do outro menor, no bairro Francisco Bernardino, foi encontrado um revólver calibre 22. Dois, os suspeitos foram levados para a delegacia com as armas lá, perdeu as armas, tá vendo? Os dois bocóió perderam as armas aí. A polícia pegou as armas e eles ficaram sem agora. Prejuízo.